O comitê já existia. Por causa do ciclo de altas e baixas com a dengue na região, o grupo se dissolveu porque não havia necessidade de realizar ações emergentes de combate ao mosquito. Mas devido à situação preocupante, o governador do estado pediu a reativação junto à Casa Civil, Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil para que se tome todas as medidas necessárias para eliminar os focos. Por isso, foi realizado o ato formal na noite desta terça-feira. Com diretores e coordenadores dos núcleos regionais, Prefeitura através das Secretarias de Saúde, Assistência Social, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, Defesa Civil, Câmara de Vereadores, órgãos de segurança, entre outras entidades. A partir do encontro e da constituição do novo comitê, foram traçadas medidas de combate. E aí o que eu chamo de trabalho de campo é você utilizar de toda a força de tarefa que você tem dentro do município. Se despira um pouco de gestor público de saúde pública e tornar-se efetivamente um cidadão junto com a comunidade, fazendo a busca ativa dentro das suas residências, dos seus prédios públicos, enfim, buscar aonde até então estava escondido. É comum nós termos uma atitude sempre de orientação e seguir aquela orientação de buscar aquilo que nos é dito. Ou exemplo, você verificar nos vasos de flor, calha, que é o mais natural possível e o mais fácil de se achar. Mas nós aqui estamos despertando olhar crítico justamente para esses pontos aonde nós até então não olhávamos com mais firmeza. São locais que surpreendem. De acordo com o chefe da sétima regional, Anderson Nezelo, o grupo já encontrou larvas do mosquito até em troncos de árvores. Cada bairro, cada comunidade tem a sua peculiaridade. Portanto, ela tem que ser tratada de forma diferente também. Nós não podemos equalizar e fazer o mesmo tratamento para todos. Nós temos que entender como é que se comporta aquela comunidade e o que ela possui que possa ser um reservatório. Um exemplo, existem bairros mais abastados e até por conta do calor, as pessoas hoje, graças a Deus, têm condições até de ter uma piscina em casa. E temos muitas aqui no nosso município. Sejam elas descartáveis, aquelas de plástico ou as maiores. Mas assim, ali são focos que nós temos tido uma infeliz presença do mosquito. Então, nós temos que ter esse olhar diferenciado. Assim como em outras localidades, cisternas, em outras localidades, poços. Então, nós temos que pelo menos ter um perfil daquela comunidade para daí traçarmos essas ações. Esses dados da vigilância sanitária mostram os problemas pontuais de cada bairro onde as larvas do mosquito são encontradas. Por exemplo, nos bairros Aeroporto e Parque do Som, Laje ou Calhas. Alto da Glória, bebedouros. No Alvorada, pneus, bancários, bortote, Brasília e Cadorim, piscina. No centro, bandeja de vasos e drenos. A intenção é combater efetivamente a ação preventiva de remoção do foco da larva e dos ovos, que é o que mais traz resultado. O mosquito lhe dura em torno de 30 dias, faz uma deposição de ovos, em torno de 500 a 1.500 ovos. Nós não temos como matar todos os mosquitinhos alados, seja com veneno ou seja na pancada com ele. É mais fácil, mais inteligente. Nós irmos direto já no foco aonde eles estão depositados e aí fazer a remoção que o nosso índice tende a cair vertiginosamente, favoravelmente para a nossa solução do problema. Então, vamos lá.